Voltamos com Ark Survive Evolved Vamos continuar aqui com Nossa game play Nosso joguinho, nosso flitterama Vamos continuar aqui com o nosso modo Mano, eu não consigo, cara Desculpa falar modo história, cara Não sei, não sei porque, acho que é algo de dentro Não sei, não sei Não tem como controlar Galera, a gente vai continuar aqui com algumas modificações Algumas outras melhorias, tá? Faz um tempo já que eu não trago um vídeo Pro canal do Ark, tá? Faz um tempo já que eu não trago todo dia Só que, cara Tá bem enrolado mesmo o jogo Tá bem, tá difícil Eu tô tentando desenvolver Algumas coisas, tá complicado Perdi alguns dinossauros Porque eu fui catar cristal Fui catar cristal, obsidiana E tal Enfim, deu problema, cara O meu pterodonte morreu Aí eu fiquei só com o pássaro mesmo Deu muito rolê pra eu poder Voltar, né? Pra casa Pra base Porque, como vocês sabem, eu não tenho GPS Então ficou bem complicado mesmo Tá? E é isso aí Eu passei alguns níveis agora Eu tô querendo fazer algumas modificações Esse vídeo basicamente vai ser modificações Melhorias É... Em gramas novos Enfim, que a gente vai poder estar fazendo, tá? E aí vocês vêm ver comigo aqui Algo acontece Não sei o que que seria Não sei Bom É... Eu tô tentando também ganhar um pouco mais de nível, cara Porque o personagem aqui Ele tá bem... Nível bem baixo Como vocês sabem Pra gente poder fazer, por exemplo A do Bontossauro A... A... Como se diz? A cela do Bontossauro A gente precisa... É... Ah, ele desmaiou Tanta porrada que eu dei Ai, meu Deus A gente precisa... É... Nível 63 Como já falaram pra gente aqui nos comentários Colocar nos comentários já É... O cara de Bontossauro Precisamos de nível 63 Pra... Mano, eu tô muito perdido, cara Que saco, mano Esse posto de vídeo tá me atrapalhando Nossa, cê Precisamos de estar no nível 63 Para liberar a cela do Bontossauro É isso aí, galera É isso aí, garotinho Garotinha Você que tá me ouvindo Aqui direto na nave social Isso aí, garotão Bom, mano Vamos seguir aqui Eu preciso... Eu preciso... É... Mano Eu não sei, cara Ah, sei lá Ah, só vai Minha cabeça é meio bugada Eu não sei o que eu falo Mas... Eu tô... Sei lá, cara Bom, cara Eu fiz a... Modificações, melhoramentos Enfim Fiz aqui a nossa espingardinha Nossa escopeta Tá Espingarda não Escopeta Consegui fazer uma aqui de cano É... Isso aqui eu já tinha mostrado pra vocês, né Ah, espada Com fridio É... Com frida, né Eu acabei quebrando ela Preciso de reparar Pô, caraca A gente fica um tempinho sem gravar A gente fica meio zumbado Nunca deixe de ser, né Mas... Pela cara Para de me seguir, meu Você tá me seguindo por quê, cara? Não sei que você me ama, mas... Não dá Isso aqui é uma relação Que não tem como Prontinho? Fica aí Vamos ver o que a gente pode fazer Então eu falei que liberou Eu tinha liberado algumas coisas novas Enfim Vamos ver aqui Cara, vamos mudar essa armadura Porque ela já tá bem sobressalente já E ela não tá defendendo O quanto eu deveria defender É... Estamos no nível 56 Tá? Liberou... Enfim, liberou alguns engramos de armadura aqui Tá? Elmo blindado E é o que eu quero fazer Espero conseguir fazer, né Vamos ver Estamos precisando de mais nível aqui Eu quero chegar pelo menos no nível 60 Porque eu acho que a... A... A cela, né Para a nossa... Nossa ave Libera o nível 60 Entendeu? Então aí eu quero, né Nível 60, né Para poder fazer E podemos sair voando aí Felizes, felizes, felizes E pegar algumas pérolas Sílicas que eu tô precisando também Para... É... Well, well, well Fazer o bendito do GPS Que eu preciso fazer placa de chip E aí fazer o GPS Cara, é... Eu tenho quanto de metal? Que eu nem sei, cara Eu tenho metal fundido Eu tenho 112 Vamos fazer... Ah, não vou conseguir fazer tudo Logicamente Mas por quê? Preciso de outros itens, né Não é só metal Fibra... Couro eu tenho um monte, cara Não precisa nem pedir Fibra Beleza Armadura novinha e folha Falta mais uma peça Beleza Cara, vamos reparar isso daqui Para a espada também Nessa foi metal pra caramba, né Tio? Ah, de boa Ainda mais quando liberar Quando a gente conseguir evoluir Conseguir a nossa... Sela, né Para colocar no nosso... Nosso pássaro Esqueci sempre o nome dele Vai ficar mais suave ainda Preciso de coisa Vamos ver como ficou aqui, ó É... Vamos pôr Trocar a nossa armadura aqui Isso aí, garotinho Agora a gente tá blindado Estamos blindadinhos Ó Não, essa ficou da hora Aí, cara Então essa armadura ficou legal Caceta, mano Que top Ah, mano A gente vai evoluindo sempre aí, cara Vamos só guardar o negocinho aqui Que vai que a gente mais pra frente precisa, né Nunca se sabe, né, garotão Então vamos deixar aqui Uma armadura completa E eu preciso de madeira Pra reparar as minhas... Arminhas lá Vamos deixar isso aqui Vamos, cara De qualquer jeito eu vou lá Tenho que pegar madeira mesmo, né Garotão, garotão, garotão A gente tem madeira Pra lá Cara, eu preciso muito de um ultra raptor, cara Não aguento mais dar esse carnotauro O bicho é muito lento Ele fica fazendo esse barulho alto pra caramba Não sei o porquê Fora essa cidade, meu filho Relaxa Eu tô aumentando também a... Em questão de... Aumentando os status dele Em questão de carregar peso, né Porque ele tava muito ruim, cara Pela hora eu tinha que ficar mudando Agora eu consigo carregar mais Mais tranquilamente também Vou pegar bastante madeira Eu preciso tanto pra fazer o negócio ali Eu preciso colocar também pra... Arr... Preciso colocar pra fazer o metal O resto, o restante, né Que tá lá ainda Tô cheio de carne e peixe, cara Porque eu fui tentar pegar... Cara, pérola sílica, cara Quem souber Você que tá assistindo Se você souber como pega pérola sílica Por favor, cara Deixa nos comentários aí Um jeito mais fácil É na parte ali mais gelada No mapa Como é que é Tem que fazer o quê? Tem que pegar peixe? Mano, eu catei de 20 pérola sílica Em algum momento da minha vida Eu não lembro onde Eu não lembro como Catei 20 Ao mesmo tempo Tá E coloquei lá E eu preciso disso pra fazer o chips Tá Pra fazer o chipinho lá O chipar Entendeu? Aí sem isso eu não consigo fazer Saca? Eu não consigo modificar Melhorar Enfim Tô tentando passar de nível Pra ver se a gente pega essa águia logo E... Né Pra ver se a gente dá um bust aí Na vida Até do Brontossauro não tem Vamos lá, garotinho Esse aqui tá pesado Mas aguenta aí Vou colocar um pouquinho aqui Vou colocar 100 logo de uma vez Essa a gente coloca aqui Beleza Tem a foice que eu não fiz também Nossa, espada de samurai aqui Guarda ela no lugar Vai pro lugar também Beleza E essa aqui é a nossa espada Cara, é muito boa Você não tem noção É muito boa Ela tira 100 e tanto A cada... A cada tapa Enfim Aqui nossos chips Eu preciso Tá Modificando aqui As nossas pérolas sílicas Preciso de 20, cara Preciso de mais na verdade Preciso de 20 Microchips Né Microchip Electro Hã? Electrênicos Eletrênicos Eletrênicos Este caraca Eu pensei que era chip Era microchip Falava, não Eletrônicos É um engrama chamado eletrônico Bom, eu preciso desses eletrônicos aqui Pra gente poder fazer nosso GPS Enfim Eu tenho 7 Preciso de 20 Então falta 13 Eu pensei um pouco Beleza, vamos lá E basicamente Eu preciso também de mais nível Como eu já falei Pra liberar as celas Então basicamente Esse vídeo vai focar nisso Cara Eu quero nível Nível Eu vou mostrar pra vocês Como que se ganha nível rápido De uma forma bem lista Mas vamos lá Cara, basicamente Você ataca o seu nível Eu vou lá Pro Pra parte ali Onde tem mais bicho Com nível um pouco mais alto Pra ver se eu consigo matar Logo todo mundo de uma vez E As caças dele Cara Esse Sítio de Carnotauro aqui Mano Tá legal Se tivesse um Crustaço aqui Um bichinho Sabe aqueles bichinho Que fica se esgueirando Por aí Eles Dão É Pérola Um exemplo Eles dão Pérola Bicho Raro pra caramba De achar Mas dá Aqui tira bastante Da pérola Cílica Kitina Nem sei Eu guardei Não, não guardei não Tá comigo ainda E ele Tem o que nas costas Só tem carne Cara Eu queria Eu não sei se pegar um desse Grandão aí Seria vantajoso Mano Eu acho Provavelmente não Provavelmente não Né Tem uma área aqui do mapa Já que eu já Dei uma Eu dei uma Andada Né Depois que Como eu falei No começo do vídeo É o Pterodonte morreu Enfim Eu tinha que botar a pé Eu dei uma andada E encontrei alguns Bicho Nunca vi na vida Nesse jogo Cara Achei muito interessante Tem algum outro Perto de você Você tá em que nível Garotinho Nível 10 Cara É que no momento Eu quero focar em Ganhar experiência Cara Eu acho que eu vou te matar Ou eu te capturo Ou eu te mato Ou eu te capturo Eu te mato Cara Eu vou te matar Cara Eu não vejo a necessidade De deixar você vivo E aí garoto Você vai ficar Vai ficar me olhando mesmo E aí caraca Ele tá me olhando Eu não sei por que O dinossaurinho Ele tá me olhando Tá fugindo de quem? Deixa eu sair daqui Tá fugindo de mim Cara Cara Acho que conseguiu Fugir de mim Garotão Volta aqui Volta aqui Garotinho A flash da ativa Aqui Eu acho que demora um pouco Né Pra derrubar Cara Você vai bater em mim Cara Não faz sentido Nada Basicamente isso Ainda mais que a minha armadura nova Resaltando a minha armadura Agora que chega Armadurinha nova Miniminho Ah Você morreu Cara Que medo Pô cara Ganhei nível Pelo menos Ganhei experiência É Ganhei experiência Chupa que é de uva Cara Me dá minhas flechas de volta Porque eu quero as de volta Devolve minhas flechas Cara Devolve Eu sei que dá pra você devolver Devolve pra mim Vai Ah ele não me devolveu E aí você Cara Você tava fazendo o que Na sua vida Nada O cara tá passivão Eu falei pra atacar Eu não entendi nada O cara nem me seguiu Me siga Tá bom Você vai me seguir Cara Fica com couro aqui Porque eu tô cheio de couro Eu tô Tô suando aqui Não couro não Vai ficar com couro vai Fica com você Tá cara Vamos à busca de mais desafios Essas flechas Eu tô cheio de flechas Flecha sedativa Eu tava guardando Na verdade Pra enfrentar o tiranossauro rex Eu tava querendo Eu pegar logo Mas como eu falei Porque adianta a gente pegar Se a gente não tem nível Nem pra fazer a cela Não tem graça Pelo menos na minha A minha atenção Não tem muita graça Aí a gente matou Bom Ganhei nível Novamente Peso Tô focando bem No peso Bastante no peso Na verdade Pra eu Conseguir carregar Bastante coisa Porque tá muito zoado Se você vai aumentando Vida Vida Chega uma hora Que você vai perceber Megalossauro Megalossauro Que estranho Você vai perceber a diferença Cara Porque vai ficar bem zoado Tanto pra construir coisas Pra carregar itens Vai ficar cheio Vai ter que ficar dividindo Tá mó trampo Vai ter que ficar Pegando um pouquinho em pouquinho Sabe Dá um trabalho É melhor você pegar logo De uma vez E começar a aumentar Eu tô com 400 de vidas Tá bom Não tá ruim não Ataque Eu tô até isso Razoável Se vocês estão vendo Aqui Pra me salvar Tá bom A experiência não deu tanto Mano Ah ele pega Todo mundo Vai corta Todo mundo Caiu aqui? Deixa pra você ter visto Cair Aqui? Não Ah mas eles são interessantes Cara Que eles dão queitina Pegou? Ah não Eu peguei Nossa Dois? Cara Você atrapalhou tudo Hein Você pegou mais Vamos lá Cara Eu quero Desafios Eu vi alguma coisa Aqui Ah esse bichinho chato Mais nada Aqui pra eu atacar Mano Sabe aquela parte Que você tá procurando Agora o que mata Antes Antes Você fica Tenta ficar longe Agora você tá procurando Não acha? Todo mundo fala Que quem procurar Mas não acha não Cadê meu queridinho Vem garotinho Pode vim Agora eu vou subir Nele de novo Porque eu não tô enxergando Nada Esse pântano aqui É difícil enxergar Mano Pra quem quer saber Onde eu estou Eu estou No pântanos Contorcidos Pântanos contorcidos Tô em pântanos contorcidos Verão que estão Mano É um crocodilo Do lado E da experiência Tá valendo Cara Esse bichinho aqui É interessante De metrodonte Mano Ah não Ele me pegou Cadê Larga Ah não Ele me pegou Cara Você matou Dimitrodonte Cara Eu queria pegar ele Vamos pegar isso aqui As pedras Aqui eu não sei Pra que serve Beleza Me perdi Acho que é pra cá Que eu volto Cara Zoado que eu falo Sempre Você não saber O teu gps É isso Cara Eu não sei Eu acho que eu estou Voltando do certo Não sei Tem algum tipo De localização Sabe Eu não sei se Se situar no mundo Vai ficando meio complicado Lembrando A gente está criando Tudo do zero Estou jogando sempre No host solo Tudo que eu faço Aqui é no solo Mesmo Eu estou pegando Tudo pra quem Gosta de jogar Sozinho Quer entender Saber dicas Enfim Só seguir aí Dá like nesse vídeo Compartilha com os amigos Se inscreve no canal É nóis Suba o sininho Fica assistindo É nóis Cara Marinho Ponto aí Garotinho Matou você Como é que está Ah mas eu não matou ele Tem coisa aqui Só madeira Que bosta Algum bichinho interessante Também Não tem nada Cara Megalodonte Cara É mó difícil De achar também Normalmente Eles ficam perto ali Eu pelo menos Já achei Só em um poço Onde tem petróleo Ah tem um tilofossauro Nível 34 Estou precisando De mais nível ainda Vamos em busca Da aventura Esse cara Me retardar Né Vamos Em busca Da aventura Vai Aventura Vem cobrinha Pela mãe Morreu O que que é isso aqui Poxa Eu tinha visto Um negócio aqui Outra Tá querendo passar de nível É garotão Passar de nível então Cara É Vamos ver aqui Aumentar sua estamina Que você Corre muito devagar O que fica pra mim Que fica pra mim Que eu tô precisando Vamos ver mais Tem mais alguma coisa aí? Não Continuamos no mesmo porto Então não tá provavelmente Provavelmente Parece que esse cara Medieval né Tô em busca De aventura mesmo Cara Tô querendo ganhar nível Tipo Terceira pessoa Tô querendo ganhar nívelzinho Olha o estado Do meu carinho Vai cara Vai Nossa Como ele ataca Cacetada mano A habilidade desse cara Enfim Mata esse sapo Nossa Você morreu sapinho Eu quero mais Cara Eu quero mais Eu sou decemido Eu sou Eu sou Incessible Eu quero mais bichos Pra matar Mais algum? Cara Eu não curto mesmo Primeira pessoa Pra esse jogo Sabe quando você começa Você fica acostumado Já em jogar em terceira Ou Jogar em primeira Não Jogar em terceira De água Nem um bichinho Insano Aí não Aí eu fico Nanananan Depois eu me perco Matei Temos alguma coisa Aqui Nada Lembrando galera Pra quem tem interesse Eu tô jogando no Xbox One Tá cara É o normal Não é isso Opa Menininho ali Porque dali é pequeno Mano Será que esse bicho Come o que? Esse bichinho aí Que nível você tá? Pera aí cara Vamos conversar Que nível você tá? Nível 13? Cara Faz um favor pra mim Fica passivinho Vou tentar fazer uma mágica Aqui nesse bichinho Cara Você tá querendo fazer o que? Deixa eu comer um pouco Sai da frente Fiquei 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 Acho que já deu Já né Esperar o efeito Do narcótico Fazer efeito Tá fazendo efeito não? Tá Tá fazendo efeito Vai Só um pouquinho Tá fazendo efeito O narcótico Tá sentindo já Caiu Caiu Que pena Grotão Segue aqui Cotinho Cara Eu quero que você me siga Só isso Isso Só isso Não é difícil Mano Provavelmente Esse bichinho Deve ser herbívoro Já lasca Por causa disso Porque eu não tenho Muito item Pra herbívoro Na verdade Eu não tenho Item Pra herbívoro Acertei? Isso é herbívoro Ou é carnívoro? Não é carnívoro Cara Certeza Não é herbívoro mesmo Só que não tem Quase fruta Não dá pra domesticar Mesmo Põe a comida Pra não domesticar Peraí garotinho Que eu já volto Cara Seria bom Se eu tivesse Com herbívoro Aqui mesmo Tipo um Pride Saco E aí ficava mais fácil Pra pegar até aí Pelozão ali Achando que é Bonzão Ah lá Ah não Eu pensei que era um Jacaré Um crocodilo Sei lá Mano É zoado Tentar pegar Assim Mas vamos ver Foi aqui Eu decidi agora Cara Nem pensei Eu não tava nem tentando Pegar Esse Esse bicho Aqui não Vamos ver aqui Se é vantajoso Porque eu sei lá Eu acho interessante ele Não sei se vai ser melhor Se for Já tá valendo O ruim é que ele deve Precisar de muita comida O ruim é que ele deve precisar de muita comida Vamos ver se a gente consegue Se não conseguir também Eu pego Eu matou ele e pronto Mano Eu tenho a minha experiência A mais Um pouquinho É isso mesmo Que ele copia Dá pra colocar pra ele comer Tinha algum Alguém tinha falado pra mim Que dava pra fazer ele comer Isso daqui Dava pra ele Fazer ele comer Se eu colocasse em primeiro Eu acho que ele come Bom deixa aí Vou tentar pegar um pouco mais Eu peguei Mesmo sem compromisso Só peguei por pegar Mesmo Eu peguei por pegar De novo De novo cara Você precisa tomar água Acho que essa armadura aqui Ela esquenta pra caramba Mas ela é muito boa Vocês perceberam né Porque eu tava bem suado Quando eu tentei pegar esse bicho Ela aguenta muito o ataque Mas ainda tô querendo ganhar nível Cara você tá Mano esse bicho Eu acho que ele vira um retardado Eu dou instrução pra ele E tal Eu falo Sou mal catelo Sou mal tranquilo Eu falo direitinho Mas parece que ele não entende Vem garotão Vem Cadê você? Tô descendo muito rápido Chegar agora Tô perdendo Perdi o pequeno lá Nem eu sei onde eu estou Será que é pra cá? Não Pro outro lado Acho que é pro outro lado Acho que é pro outro lado Acho que é pra cá O bom é que tá escurecendo Aí eu acabei de entender Por causa desse piomia 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 Sei lá Me reencontrei É aqui mesmo né É aqui mesmo Nossa Tá aqui ainda Agora onde eu deixei O corpo dele Eu não lembro Eu acho que é pra cá né É não é Não é? Oxi Não é pra cá não Puxa Perdi o bicho Vocês viram né Eu posso passar do lado dele Cara Não vou ver ele Realmente Perdi ele Ah cara Já era Tentei pegar um ali Mas nem Eu não lembro onde ele está Na verdade É não é nem que eu não consegui Eu não lembro onde ele está Pra cá Ah ele está ali ó Pô uma cobra E ela está aí Sendo domesticada Colocando variações de frutas Cara Porque basicamente Eu não tenho mesmo A fruta necessária Pra pegar ele Ajudar o torpor dele a aumentar Ah o torpor dele não aumenta É Estão mentindo Bem devagar Mas estão mentindo Galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Basicamente eu trouxe esse vídeo Pra gente não ficar assim Parado Estagnado Conseguimos aqui Melhorar Modificamos aqui Fizemos uma nova armadura Estamos no nível bem avançado já De certa forma Estamos no nível 57 Indo pro 58 já Eu acho que eu talvez pegue ele Eu não sei Eu vou ficar pensando Se demorar muito Eu deixo ele aí Vou embora Mas estamos evoluindo Agradeço a audiência De quem está assistindo De quem está acompanhando Novos inscritos também Se vocês estão muito bem vindos E é isso aí Agradeço a audiência de vocês Obrigado Valeu a nós Tchau Agradeço a audiência de vocês Agradeço a audiência de vocês Agradeço a audiência de vocês